Quando te olho nos olhos, vejo as ruínas do que fomos. Por isso, prefiro olhar outros olhos, menos bonitos talvez, mas que brilham como um verde sussurro da floresta no ouvido de um pássaro. Ou como o sépia no clique da foto de uma velha família que posa. Ou como um farol branco que ilumina estas águas turvas de náufrago, que não busca um porto, só um abrigo, uma pele, onde descansar a nostalgia ou o veleiro. E aí E aí Obrigado.